Hoje eu ia postar um vídeo da minha abelina marrom que eu estou montando Mas eu tive que interromper o vídeo da minha abelina marrom que eu estou montando Para falar de novo sobre aquela abelina ali Eu fico impressionado com o tanto que o povo é sem noção Então nós temos o nosso quadro respondendo ao sem noção O povo acha que todo mundo é dono de carro para ficar guardado Acho que todo mundo é abidolato, conhece abidolato? Tem que ter montão de doge lá que não serve para nada? Então o carro faz dois por litro, não tem problema, não usa Que pode fazer um por litro, que diferença que faz na vida dele O povo acha que todo mundo tem um carro guardado para andar no quarteirão De uma vez a cada ano E outro carro para andar o dia inteiro O povo acha que todo mundo precisa de um carro para andar em atoleiro E o que teve de gente querendo acabar comigo, dizendo que eu estava doido Que isso é uma loucura, que não pode fazer uma coisa dessa Que tem que preservar, que é uma raridade É tanto sem noção que apareceu Eles não sabem o que é um carro para uso E não sabem o que é um carro para ficar guardado Alguém comentou assim Ah, mas já que ele não gosta de carro 4x4 Ele deveria entregar, entregar o carro para quem gosta Ah é? Ele vai entregar o carro que ele tem para uso Para quem gosta vai andar de quê? Ah, mas podia vender Você acha que alguém compra isso aqui? Você acha que compra? Aham Ah, mas tem um lá na internet por 30 mil Tem? Eu já vi Está lá tem mais de ano Viu? O povo acha que todo mundo é colecionador Que todo mundo quer um carro desse Só que eu sou Tipo, deu rei A pessoa olha e acha bonito Mas na hora de comprar, ela tem que comprar para 4, 5 mil A prova disso? O meu deu rei grafite? Aqui Aqui na minha garagem? Aqui A prova disso é essa Tentei vender esse carro por, acho que foi 14 ou 15 mil reais Nunca apareceu um Apareceu a proposta de 9, de 8, de 7 Troca em Fusca, troca em Gol Isso apareceu Vocês acham que isso aqui Quem tem interesse nisso aqui É só colecionador Quem entende o mínimo de carro Não compra um carro desse Viu? Quem entende o mínimo não compra um carro desse Aí tem aquela pessoa assim É, mas eu tenho um carro desse E uso para tirar a canoa lá do brejo Vai O dono desse carro aqui não tem canoa O dono desse carro aqui não vai em brejo Já que você gosta tanto desse carro que você tem aí Por que você não vende o seu Hilux O seu Corolla O seu carrão potente E anda nele na rodovia Porque o dono desse carro aqui Ele quer ir para andar na estrada E dentro da cidade de Brasília Você conhece a Toledo dentro de Brasília? Fala para mim É porque eu uso para tirar a canoa Uai O dono desse carro não usa para tirar a canoa Nem canoa tem Eu não ando em bar Ou tá, mas é porque eu uso para ir no rancho O dono desse carro não anda para andar em rancho Não usa para andar em rancho E aí? Aí alguém disse É, não tem Porque eu falei que não tinha peça E nem que consertasse Aí alguém comentou assim É, traga aqui que eu faço Tudo em alumínio Que é a mais perfeita Perfeição Melhor que a de fábrica Você faz de graça o serviço? Você arruma a belina 4x4 com perfeição De graça? Você sabia que esse carro Tem coisa muito mais importante para gastar? E mesmo que você arrumasse de graça Esse carro aqui Para o 4x4 funcionar Porque está quebrado Não funciona Aí a pessoa quer que mantenha O 4x4 quebrado Num carro que está cheio de coisa para fazer Aí está Vamos supor que ele arrumasse Lá De graça Porque o dono não tem dinheiro E aí? O carro vai continuar com 4 marchas Prestou para o dono? Para quê? Ele não vai usar o carro na lama? E aí? E aí? O povo acha assim Que não tem nada mais importante Para fazer no carro É igual a história do friso É igual a história do friso Vamos aqui na história do friso O carro não tem friso aqui A nossa belina não tem friso aqui E cadê o resto das coisas do carro? Que não tem um fio dentro do carro Não tem pneu Não tem pneu no carro Não tem escapamento Não tem motor Não tem nada E eu vou preocupar com friso? É a mesma coisa Aqui, ó Aqui O carro tem coisa para fazer E o dono vai preocupar Com um carro 4x4 Num carro que não vai andar na lama É porque eu tenho uma belina 4x4 dessa E eu não uso ela Por isso eu acho que ele não deveria E não uso ela Eu tenho um outro carro Então eu deveria preservar Vai O carro de uso do dono dessa belina É essa belina aqui Agora A belina dele lá Fica guardada, né? Ah, que bonito Por que você guarda essa belina? Anda nele o dia inteiro Na rodovia Ela não é boa? Não é um excelente carro? Maravilhoso? Vende o seu carro de uso diário E anda na belina 4x4 Porque essa belina aqui É de uso diário Não é de ficar guardado Aí eu vou ter uso para carregar a canoa Vai ter que esperar ele comprar uma canoa E ir para o bem do mar para fazer esse carro? É isso? O povo acha que todo mundo é abdolado Deus me defenda Por que você é desse jeito? Não existe uma coordenação Você é louco Então Aí no meio de tanta coisa Para que tem para fazer nesse carro Vai gastar dinheiro Para consertar 4x4 Num carro para rodar No asfalto Você é louco Você é doente Você tem que ser tratado Você está precisando De tratamento do cérebro Vocês perderam Vocês já que sabem tudo Vocês não sabem de nada Aquelas pessoas, né? Que tem dinheiro sobrando Aí eu tenho Sei lá o seu carro Que dá 200 por hora na rodovia E tem uma berina 4x4 Que eu não uso Nossa Não é a realidade do dono desse carro Que coisa Inclusive eu acho que você devia parar De preocupar com a vida dos outros E preocupar com a sua Não é todo mundo Que tem a condição De ter um carro para guardar E um carro para usar No caso aqui Esse carro aqui É o carro que ia ser de uso Do dono da pessoa Alguém comentou assim Ah, mas por que não vendeu esse carro então Já que não gostaram do carro 4x4? Bom, esse carro tem um valor sentimental Coisa que eu não tenho Um carro nenhum Eu não tenho valor sentimental Porque esse carro Foi o carro que o pai do dono desse carro Teve 20 anos atrás E aí depois de 20 anos O carro foi abandonado E resgatado Que lindo Se o dono tivesse condição De manter o carro original 100% guardado Seria uma maravilha Mas o dono tem esse carro Ele não quer vender o carro Por que? Foi do pai dele Ele quer guardar a lembrança Do pai dele Meu Deus do céu O povo tem essas manias Eu não tenho essas lembranças com nada Eu para mim morrer eu caboo Mas está bom Então já que ele quer guardar a lembrança do pai Ele não quer vender esse carro Por isso Ele quer o mesmo carro do pai Mas podendo ser usado Ele não quer um carro para ser guardado O povo não entende que carro para ser guardado É diferente de carro para ser usado Carro para guardar Landau Ah, eu falei que Landau não prestava, né? Ah, mas que absurdo Uma pessoa dizer que Landau não presta Presta É lindo Deve ser o melhor carro de dirigir Mas presta para olhar Não presta para usar É isso que eu quis dizer Ah, mas é porque rico tem Landau Rico tem Landau mesmo E rico não usa Nem o rico usa Landau Por isso que eu disse que não prestava A pessoa não sabe a diferença Entre um carro bonito Que é o mais bonito que eu já vi até hoje E um carro para uso Que não é um Landau Com certeza Por isso que eu disse que o Landau não prestava Mas que é lindo Que é maravilhoso Que é bom demais Da conta É E se todo carro bom para ver É bom para usar Viu? Aprende isso Sem noção Mais interessante de tudo, né? Que a turma que defende Esse câmbio com quatro marchas Não usa o carro Eu tenho o meu carro De uso para rodovia E ele fica lá guardado Acho que todo mundo, né? Tem condição De ter um carro desse guardado E outro para usar Que coisa, né? Acho que todo mundo é assim Nossa, Deus me livre Pelo amor de Deus Então o vídeo que eu ia postar Hoje da Belina Não vai ser postado Tem mais dois vídeos da Belina aqui Acho que três, talvez Aí eu volto Para essa daqui Vai ser dez vídeos E eu espero Que não me encha mais o saco Perguntando por que Que não quis manter o quatro por quatro Não quis manter Já está quebrado há muitos anos É Não tem nada para fazer no carro mais Será mesmo? Presta atenção Sem noção Você está vendo isso aqui? Está vendo? Você acha que o dono vai gastar dinheiro Com quatro por quatro Para rodar no assalto E largar o carro desse jeito? Está bonito? O que é melhor? Consertar isso aqui Ou arrumar quatro por quatro Para rodar no assalto? Você está vendo isso aqui? O que é melhor? Arrumar isso aqui desse jeito Ou gastar dinheiro com quatro por quatro Para rodar no assalto? Fala aí Você está vendo isso aqui? O que é melhor? O que é melhor? Gastar dinheiro com isso aqui Ou arrumar quatro por quatro Para rodar no assalto? Responde aí Ou entendido Esse outro lado de cá O que é melhor gastar? Arrumar isso aí Ou arrumar quatro por quatro Para rodar no assalto? Você está vendo isso aqui? É melhor arrumar isso aqui Ou arrumar quatro por quatro Para rodar no assalto? Responde aí Sabidão da internet Você está vendo isso aqui? É melhor arrumar isso aqui Ou arrumar quatro por quatro Para rodar no assalto? Responde aí Ou entendido da internet Você está escutando esse motor batendo aí O que é mais importante? Arrumar um motor desse aí Batendo ou arrumar 4x4 para rodar no assalto? Responde aí, sabidão Você está vendo a situação disso aqui? O que é mais importante? Arrumar um 4x4 para rodar no assalto Ou consertar isso aqui? O que é prioridade? Arrumar aqui ou um 4x4 Para rodar no assalto? Você está achando o que? Que o dono do carro é colecionador? Ele quer que o carro é para usar Você que tem esse carro aqui guardado na sua casa Você devia fazer a gentileza, já que você está querendo ajudar Coloque o dinheiro na conta do dono do carro Para consertar esse carro Muito mais útil que 4x4 Vai arrumar 4x4 para rodar o carro desse jeito Você não presta atenção no que você está falando Aí fica com 4x4 com o carro que é barro do meio Bonito, né? Presta atenção